Você sabe como fazer compras utilizando o Cuponomia? Se não sabe, calma, vem comigo que eu vou ensinar você a utilizar o Cuponomia para melhorar suas compras. E mais uma coisinha, fique comigo até o final do vídeo porque eu vou deixar um presente pra você. Fala aí pessoal, tudo certo aí com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Elisão Júnior Importações. Nesse vídeo aqui eu vou fazer pra vocês duas compras. Uma compra nacional, a outra compra internacional para vocês verem como se ganha cashback utilizando o Cuponomia. Mas antes de continuar com essa super dica, eu vou pedir pra você deixar o like nesse vídeo que vai me ajudar bastante. Compartilhe ali com seus amigos. Se ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve no canal e marque as notificações. Pessoal, então a gente já está aqui na página da Cuponomia. E vocês podem notar aqui, ó, lá em cima aqui na página, ó, cupons e cashback em duas mil lojas. Então é loja pra caramba, então você pode, antes de você fazer qualquer compra, entre aqui no Cuponomia que você sempre vai economizar com chance de ganhar um cashback legal aí. E recuperar parte aí do que você gastou. E aqui mostrando pra vocês, pessoal, na minha conta aqui, ó, faz pouquíssimo tempo que eu tenho aí já. Já tem coisinha aqui pra mim sacar. Então fiquem tranquilos que é uma empresa séria, a Cuponomia, vocês com certeza vão economizar em suas compras. Então vamos selecionar aqui uma loja, pessoal, dessas diversas lojas que temos aqui. O AliExpress, pessoal, vocês sabem que o canal aqui é de importação, a gente compra muito no AliExpress. E tá com problema com esse negócio aí de remessa conforme, se taxa, se não taxa. Então eu vou deixar um playlist aqui de uma série de vídeos que eu fiz sobre esse tema, que pode ajudar você que gosta de importar a não perder o seu dinheirinho. Então vamos entrar aqui no AliExpress. E, pessoal, se tiver alguma dúvida, pode me chamar nas redes sociais, tá? Vou deixar passar aí os endereços das redes sociais. Me chame em qualquer uma delas ali e fique à vontade, tá? Então aqui a gente vai ativar o cashback. Ele nesse caso aqui é de 2.1%. E vamos abrir o site do AliExpress, pessoal. Aliás, ele já abriu automaticamente, mas eu vou fazer o login na minha conta e já volto. Pessoal, então estamos aqui logados já na minha conta do AliExpress e vamos fazer a compra aqui agora, né? Geralmente eu sempre fiz as compras pelo aplicativo, então eu já... Aliás, fiz as compras pelo computador, mas logo no começo do AliExpress faz muito tempo que eu não compro pelo site. Lembrando, pessoal, que compras pelo Cuconomia, para dar certo de você receber o cashback, você tem que fazer a compra pelo site, certo? Já está aqui o produto e vamos ver se vai dar certo, tá? No caso, pessoal, eu quero adquirir um tênis ali, esse tênis aqui. Vou até mostrar para vocês aqui. Vou deixar o link na descrição para quem se interessar em trazer um tênis assim. Porque eu achei bem legal, bem bonito, bem diferente. E vamos testar aí, fazer vídeo desse tênis aí, se for confortável. Então, fica aí como dica para vocês, tá? Vamos voltar aqui e vamos fazer aqui a compra do produto. Lembrando, pessoal, que eu posso correr risco de tomar alta taxa. Tá muito confuso essa questão aí da importação, mas a gente está trazendo produtos para fazer vídeo. Inclusive, eu vou deixar um vídeo passar de card aí de uns produtos que eu trouxe do AliExpress aí para vocês verem se foi taxado ou não. Dá uma olhadinha nesse vídeo depois, tá? E tem vídeo desses produtos aqui que eu trouxe aqui que eu não fiz vídeo ainda, pessoal. Logo, logo vai ter vídeo de joystick aí no canal, tá? Vamos, então, selecionar aqui o produto, pessoal. Vamos continuar aqui com a compra. Então, vai carregar aqui a telinha. Vamos fazer aqui o processo. E se ficar muito lento ou travado, pessoal, dá uma pausa no vídeo aí. Vou mostrando aí conforme vai andando aí as coisas, tá? Bom, pessoal, carrego a página aqui. Então, vamos só concluir aqui a compra, tá? Já tem todas as informações, tive uma economia aqui de R$1,02 de moedas. Vou deixar passar também outro card de vídeo ensinando a utilizar as moedas aí do AliExpress, tá? Mudou um pouquinho, mas... Tá bem parecido, não mudou muita coisa, tá? Só vou mudar aqui a forma de pagamento. Aliás, vou mudar não a forma de pagamento da carta. Então, vou fazer algumas alterações e já volto. Então, pessoal, vou concluir aqui a compra para vocês darem uma olhadinha. Pronto, pessoal, o pagamento foi realizado para enviar para o endereço que eu solicitei lá do meu trabalho. E pronto. O cashback, pessoal, não aparece aqui para vocês agora. O que vai acontecer? Vai ser enviado agora o pagamento para o AliExpress, assim, que eu recebi o produto. Vai voltar um valor de 2% do que eu gastei do cashback. Vocês podem falar, mas é pouco. Sim, nesse caso aqui, pouco, porém, vamos voltar aqui no Coponomia e vamos mostrar aqui algumas lojas aqui que tem porcentagens maiores de cashback. Por exemplo, a Natura tem 4.1. Teve um dia que estava 10%. A Netshoes aqui está com uma porcentagem bacana aqui, de 8%. Isso, pessoal, vai variar de loja para loja e o dia. Porque cada dia, pessoal, tem uma alteração ali nos valores dos cashbacks e nos cupons de desconto. Então, sempre que você for fazer alguma compra, é bom entrar no Coponomia aqui, dar uma analisada e ver se está bom o cashback, o cupom e aproveitar ainda mais a sua compra, a sua economia. Pessoal, agora é a hora de deixar para vocês um presentão da Coponomia para vocês. Ó, eu estou deixando na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado um link. Nesse link você vai acessá-lo, vai se cadastrar na Coponomia e logo de cara vai ganhar os seus primeiros 5 reais em cashback. Então, não perca tempo, acesse o link da descrição, se cadastre no Coponomia e ganhe os seus primeiros 5 reais em cashback. Pessoal, agora eu vou fazer uma compra na Amazon Brasil. Amazon Brasil o produto vai chegar bem mais rápido do que no AliExpress. E assim que chegar para o meu produto e chegar o cashback, eu vou gravar um vídeo shorts mostrando como que funciona. Então, nesse momento eu já peço para vocês estarem se inscrevendo nesse canal e ativando as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui desse canal. Também vou pedir para você compartilhar esse vídeo e deixar um like que vai me ajudar bastante. Então, vamos acessar aqui o site da Amazon Brasil. Vamos ativar um cashback aqui maroto. Vou pegar um livro ali pessoal, então... Vai ser bem rapidinho, acho que em um, dois dias já chega para mim. Então, vamos ativar aqui o cashback. Assim que ativar o cashback, a gente vai direcionar ali para a Amazon. E a gente vai selecionar aqui um livro. Esse livro aqui, ó. Livro da Arte da Guerra, que é um livro muito interessante. Recomendo você ler esse livro aqui, é muito bom. Então, vamos selecionar o livro aqui. Vamos agilizar aqui, pessoal. Assim que finalizar a compra, eu volto para mostrar a tela para vocês, tá? Pessoal, então está tudo no jeito aqui. Vamos clicar aqui. Vamos finalizar o pedido. Guardar e finalizar. Esse livro deve chegar no vídeo aí para mim. Vamos voltar para a tela lá para a gente concluir este vídeo. Pessoal, olha aqui, ó. O livro que eu peguei ali na Amazon já chegou para mim. Foi bem rápido, né? Não era nem intuito eu estar fazendo um unboxing aqui nesse vídeo. Mas eu vou fazer aqui uma apresentação para vocês verem rapidinho aqui. Como é rápido. Aqui. A Amazon. Ó. O livro está aqui. Não era nem para ter feito um unboxing, mas foi rápido, já chegou. E vou deixar agora dois prints passando para vocês darem uma olhadinha, ó. Que os castbacks já estão registrados na minha conta. Porém, de loja para loja pode variar certos dias para cair a conta. Pessoal, agora o tênis. Vocês fiquem de olho no canal. Assim que chegar, a gente posta ali nas redes sociais ou faz um vídeo aqui falando sobre ele. Então, novamente eu já peço para você se inscrever no canal se não é inscrito. Ative as notificações. Deixa o like nesse vídeo que vai ajudar bastante. E compartilhe com seus amigos. Viu só pessoal? Como é fácil utilizar o Cuponomia e ganhar seu cashback? Vou deixar agora, passando aqui, outro vídeo que vai complementar esse. Então, assiste lá. Tire o resto das suas dúvidas. E aproveite ao máximo o Cuponomia. Não se esqueça de acessar o link da descrição. Pegar aí seu presente da Cuponomia. E aproveitar ao máximo as ofertas. Vou ficando por aqui. Aguardo vocês nos próximos vídeos desse canal. Até lá então. Tchau, tchau. Valeu.